Olá pessoal, aqui para mostrar um pouco do aquário escurais. A parede lá no fundo está bem limpa de alga já, só com um pouco dessa alga marrom aqui, mas já arrumei o removedor de silicate, acho que vou alimentar esse coral, ele está meio estranho. Os outros estão todos bonitos, os SPS estão perdendo tecido devagar, só percebam nas filmagens e nas fotos, é bem leito o mesmo processo. O pessoal que está com porosidade precisa ver com o castigo de filtragem, skimmer, reator de biopellets e reator de cálcio, reposição de água doce. Shiller, controle de iluminação, tomadas e a prova do pH, do reator de cálcio. A bomba de circulação, G130. Agora, iluminação, 4 T5, azuis, aquela última lá parece branca, mas é azul, tá? E 13 refletor de LED de 10W também, que eu substituí por 2 T5, que é queimado o reator. É isso. Um pouco mais longo, mas é mais para dar uma amostra geral. A iluminação, no-break, no-break tem uma bateria externa lá no fundo, e aqui o RD Premium Wi-Fi, que controla a iluminação. É isso aí, pessoal. Já que o vídeo está longo, vou dar uma coisinha para o peixe, né? Vou dar uma animada nos bichinhos, que é sexta-feira. Isso merece. É isso. Vai soltando um pouquinho, ó. Eles vão tudo pegando. Um abraço.